Fala meus queridos! Bom, hoje nós estamos aqui novamente em Dinossauro de Mobile E hoje eu estou aqui jogando com o Kelmarsaurus, eu estou jogando aqui o novo modelo que chegou aí no Dinossauro de Mobile Tá muito bonito realmente o novo dinossauro, tá? Lembrando que não foi só ele, veio aí também o... O... O Alossauros, tá? Mas hoje eu vou jogar só com o Kelmarsaurus por enquanto Porque é o modelo que eu achei mais bonito, tá? Bom, eu recém spawnei, eu estou tentando procurar alguma coisa para poder comer Mas na verdade como eu recém spawnei, né? Eu não vou, até eu caçar, até eu achar alguma coisa, a minha fã vai estar favorecível Então vamos lá, eu estou aqui no pântano tentando caçar alguma coisa Mas eu não sei se aqui tem, porque aqui é... Não sei, cara, se aqui vai ter... Opa, eu enrosquei no galho aqui Vou sentindo o cheiro... Ó, tem dinossauro pra lá, ó Então eu vou pra lá Mas, pessoal, como vocês não iam me deixar esquecer Vocês iam ficar em pau em cima de mim se eu esquecesse de comentar isso aqui no vídeo Que era pra eu poder falar, né? A minha opinião sobre a nova atualização do Dinosauros Mobile Tá? Que tá pra chegar aí em breve, né? Bom, muitos de vocês mandaram nos comentários perguntando se eu já sabia dessa atualização, né? E eu realmente gostei muito do que eu tava vendo Né? Todos os criadores de conteúdo do próprio dono do jogo Tá? E... Realmente... Tá algo incrível Bom, nesse vídeo eu ia comentar um pouquinho sobre isso, tá? E o que eu achei sobre também, tá bom? Então vamos lá Bom, pessoal, essa atualização aí é uma atualização muito grande, tá? Que vai mudar muita coisa no jogo E vai deixar o Dinosauros Mobile, assim Um novo tipo de jogo aqui do Roblox, tá? Em questão de dinossauros Uma das coisas mais magníficas que ele tá fazendo É a criação de um novo mapa, tá? Que é a Costa E só pelo trechinho de... um pouquinho, né? De mapa que ele fez Dá pra ver que vai ser algo incrível Eu não tenho acesso a esse mapa, infelizmente, pessoal Não foi descolhido pelo The Immortal Mas, não tem problema Eu também não gosto muito Porque eu prefiro jogar de última hora E descobrir tudo junto com vocês Jogar antecipadamente eu não gosto muito, não Mas, bom Tá aparecendo na tela algumas imagens do mapa, né? Da Costa Que ele fez Ele levou em torno de 5 horas pra fazer esse trecho E realmente tá um mapa muito bonito Tá? Eu gostei pra caramba E a ideia que o Termorto tem é bem interessante Sobre esse mapa Que vai deixar algo muito mais realista Por exemplo Nesse novo mapa Nessa nova atualização Ele vai praticamente corrigir Tudo de Wink Que tem nesse dinossauro de Mobile de agora Tá? Que, na minha opinião Já era pra ter sido corrigido Tem uns bugs aqui que prejudicam muito na gameplay Tá? E, bom É... A Costa Né? Que é um pequeno trecho Não é um mapa inteiro É uma pequena parte Tá? De um novo mapa Que chegará no Dinossauro de Mobile E vai substituir este aqui Tá? E, bom O local Ele falou que aquele local É ideal para Pitreandontes Né? Pitrossauros no geral Tá? E, é claro Ele vai adicionar no jogo Biomas que já tem aqui Como floresta Tá? E também os pântanos Tá bom? Então imagina Se o mapa da Costa Já tá bonito assim Imagina como que vai ficar É... O... A floresta e o pântano Realmente ele caprichou muito Só nesse trechinho de mapa Tá? Nesse mapa Ele tá focando mais no realismo Ele quer que cada bioma É... Se... Se conecte com o outro Pra ficar o mais realista possível Uma paisagem É... De uma ilha Com muitos biomas É... Ele quer Que esse mapa seja ideal Para equilibrar A distribuição dos dinossauros Não é ficar uma... Um... Um... Um mapa Em que você sabe de cor É... Cada local Ele quer que o pessoal fique espalhado Porque aqui no Dinossauro de Mumbai Você nasce E já sabe onde tá o pessoal Eu sei onde é a Redwood Eu sei onde é o pântano E o pessoal fica sempre nesses locais E acaba ficando uma coisa meio joativa Nesse mapa não Nesse mapa ele tá Focando bem No... No realismo Né... E eu acho que esse mapa promete Porque eu vou falar uma coisa pra vocês Que eu acho que eu nunca falei aqui no vídeo Mas já tem mais de meses Que o Dinossauro de Mobile Não me satisfaz mais Eu não tenho mais vontade De jogar o DW De tão chato que tá pra mim Eu já tô no Dinossauro de Mobile Há mais de anos Trazendo pra vocês E... A coisa ficou muito mecânica Não tinha a mesma graça De antes Né... Ficava uma coisa Meio complicada De fazer um vídeo legal Né... Tanto que eu só gravava atualizações Recentemente Né... Então... É... Eu tô botando fé Nessa nova atualização E que venha aí um novo jogo Pra vocês entenderem... Opa... Pra vocês entenderem melhor Sobre a ideia Que o dono do jogo Quer trazer pra vocês Eu vou ler aqui O que ele digitou Lá no canal dele Ahn... Tudo que ele quer Tá... É que... Ele quer uma... Ele quer garantir Que todos os biomas Se misturem de forma realista Ele deseja Que o mapa Tenha uma boa aparência Independentemente De onde A câmera Se... Seja girada No entanto Ele terá uma qualidade Inferior Em dispositivos móveis Em comparação A computadores Tá... O Roblox Infelizmente Diminui automaticamente A qualidade gráfica Entre os dispositivos Tá... Então ele tá meio que Preocupado com isso Em relação aos jogadores Mobile E de PC Porque Muitos jogadores Do Dinossauro Mobile Jogam Mobile Já é o nome do jogo Né... Então pode ser Né... Que muitos jogadores Que jogam no celular Ficam Né... Iludidos Entre aspas Com a qualidade Sendo que O Teio Mortal Tá fazendo Um bom trabalho E... Infelizmente Né... O Roblox Ele acaba Diminuindo Essa qualidade Os jogadores Ficam decepcionados Com o próprio dono Mas não é culpa Do dono É do Roblox Algo que ele falou Algo que ele falou É que ele aponta Uma gama variada De alturas Como penhascos E colina Para equilibrar As áreas Planas Do terreno O mapa antigo Que é este aqui Que nós estamos jogando É totalmente plano Tá... Então prejudicava O equilíbrio Natural Geral E tornava Fácil De ver Onde outros Jogadores Estavam E realmente É bem fácil De descobrir Isso Né... Realmente Isso que ele vai adicionar Vai ser muito bom Na gameplay Lógico que muita coisa Que vai vir Nessa utilização Vai totalmente Corrigir os bugs Que esse mapa Aqui traz Que já era Para ter corrigido Há muito tempo Na minha opinião É claro Tá... É... Vai ter novos sistemas Como o novo sistema De nados Tá bom? E também É claro Né... Algumas animações Para dinossos específicos Como os piteiras Né... Eles vão ter Algumas animações Refeitas Para deixar o jogo Mais bonito Tá... Então Eu acho que o Dinosauros Mobile Vai ser um novo jogo E eu realmente Estou muito ansioso Para poder Jogar esse novo jogo Estou botando muita fé Tá... Nesse Dinosauros Mobile Que vai vir aí Tá bom? Realmente vai vir Vai ser um novo jogo E eu espero que o Temo Mortal É... Corrija né Vários bugs E não nos decepcione Tá... Mas eu estou botando Muita fé Eu confesso para vocês Que eu estou botando Muita fé Porque Da forma que eu Que eu vejo Dinosauros Mobile Hoje Eu vejo um jogo Eu confesso para vocês Pessoal Eu não tenho medo De ser criticado aqui Mas eu não vejo Dinosauros Mobile Tá ficando bem mecânico Bom, vamos caçar Alguma coisa agora Tem outro Que é uma aqui Aqui Pega, pega, pega Aí vai Ah, matou Pô, perfeito Vamos comer aqui Um pouco Come Aí, perfeito Legal que eu estou com medo Sem saber Se o cara Deixa ou não Ok, deixa ele comer Um pouquinho agora Comei Aí, pô Perfeito Olha só Quanto dinossauro tem ali Mano Eu espero que no novo mapa Não Não tenha isso Olha só Meu Deus É um monte de dinossauro Mas queridos Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Foi apenas um simples vídeo Para eu falar para vocês Sobre a nova atualização Que vai vir no Dinossauro World Mobile Tá Eu estou muito feliz Tá Com essa nova atualização Quero agradecer a vocês Aí Os avisos Nos comentários Dos outros vídeos Sobre Esse Essa nova atualização Tá Não 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 Meu Deus Tem um canivo atrás de mim Que maldito Ele vem e some Aí, perfeito Até me atrapalhou Bom Deixa o seu like Se você gostou desse vídeo Tá bom Não foi um vídeo Que tem Que tem Muito O que O que fazer no jogo Foi só para eu trazer Essa notícia para vocês Tá Então Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Por ter assistido Valeu Até mais E tchau Tchau A cara vai me atacar aqui Ai Toma Vem cá Agora eu mato Toma 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 Meu Deus Dois contra um Não vale Não Ah Eu vou matar os dois Toma Toma Matei 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 Sai 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 Vai embora Liguei aqui o modo combate Já Aí Ganhei Ganhei Vai embora Foi embora Então valeu, até mais e tchau, tchau